Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Hoje celebramos a memória de São Bonifácio Bispo e Márter, um homem que dedicou sua vida à evangelização dos povos germânicos. Bonifácio pertencia a uma nobre família inglesa e nasceu em 673. Como monge beneditino foi nomeado bispo pelo Papa Gregório II e encarregado de levar a Palavra de Deus a esses povos. Com seu zelo missionário, Bonifácio fundou mosteiros e igrejas, participando de diversos concílios. É considerado o apóstolo da Alemanha. No dia 5 de junho de 754, num encontro marcado com um grupo de catecúminos, na festa de Pentecostes, Bonifácio e seus companheiros foram assassinados violentamente por causa de Cristo. A vida de São Bonifácio nos lembra da importância de sermos fiéis à lei do Senhor, mesmo diante das ameaças dos ímpios. Ele não temeu a morte, pois se apoiava numa rocha inabalável, que é Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 12, nos convida a refletir sobre a importância de reconhecermos a autoridade de Deus em nossas vidas. Através da parábola da vinha, Jesus nos mostra que Deus é o dono de tudo e espera que os seus filhos produzam frutos em sua vinha. Assim como São Bonifácio, devemos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus e seguir os caminhos da verdade e da justiça do reino de Deus, sem esquecer que o amor é a base de tudo. Que a vida de São Bonifácio nos inspire a sermos missionários do amor de Deus, levando a palavra de Deus a todos os povos, sem distinção. Que possamos ser fiéis à lei do Senhor e ao mesmo tempo sermos misericordiosos com os nossos irmãos e irmãs. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.